Música Chegou! Chegou em Guaxupé a loja Cintia Sanches Bom gosto e elegância em roupas e acessórios Exclusividade da confecção sob medida Criada por design de moda Cintia Sanches Se você gosta de ser única, moderna Venha conhecer nosso showroom E encontre praticidade de pronta entrega na loja Cintia Sanches Cintia Sanches Venha conferir nossas confecções Você vai se apaixonar Só aqui você vai ter modelo único E boa compra direto da nossa fábrica Cintia Sanches Música Venha conhecer Não perca essa oportunidade nossos preços incríveis Conheça também nosso vale presente E não tenha medo de errar na compra do presente de final de ano Cintia Sanches Fica na Major Joaquim Pedro, número 97, Centro Loja 1 e 2 Fone 3551-3562 Cintia Sanches Cintia Sanches Cintia Sanches He said I'm worth it His one desire Eu sei coisas que tu nunca queras saber His needs One and only Beautiful liar Como tu te veras Estou sabiendo todo o que tu Porque, não sei Why are we the ones who suffer? Por aqui me He won't be the one to cry Let's not kill the drama Let's not start a fight It's not worth the drama For a beautiful life I'm on side Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no She's him, but a one who let me Maggie, I saw you together I didn't know about you then Until I saw you with a man I walked in on your love scene But I don't swallow it You stole everything How can you say I did you wrong, yeah No, see When the pain and heartbreak's over What I think Innocence is gone Let's not kill the drama Let's not start a fight It's not worth the drama for a beautiful liar Vamos a ir, oh, não queremos mais, oh, não queremos mais Oh, oh, beautiful liar Como te perdono quando ambas somos vítimas And I wish I could free you of the hurt and the pain But the answer is simple, he's the one to blame I am insane, I am insane, I am insane Oh, is that I'm sure, oh, is that I'm sure I am insane, I am insane Oh, is that I'm sure, oh, is that I'm insane I, let's not kill the drama, I, let's not start a fight I, let's not worth the drama for a beautiful liar Vamos a ir, oh, não queremos mais, oh, não queremos mais, oh, não queremos mais Somos hermanas tonight Bye